Então povo, falar com vocês um pouco da legião estrangeira Muita gente me manda mensagem, me perguntando e tal Então galera, é o seguinte Muita gente mesmo que manda mensagem, principalmente no Instagram e tal Perguntando sobre a legião estrangeira Galera, eu saí da legião estrangeira em 2017 Então, de lá pra cá já teve muita coisa que mudou Estive conversando com um colega meu que está lá até hoje E... Até a forma de recrutamento, algumas coisas mudaram Principalmente até porque teve uma época aí da pandemia e tal Então teve algumas mudanças Eu acho que com relação ao Covid agora já voltou a normal, né? Eu não tenho como Responder muito mais Como é, como que está funcionando Até porque eu... Nem procuro saber mais Às vezes Algum colega me fala alguma coisa Algum conhecido Ou às vezes Ou às vezes até Alguém que vem E que já me pediu Uma moral ou alguma coisa E que acabam Falando alguma coisa Mas É só isso Eu não tenho nenhuma informação de dentro da legião Não sei como que funciona Então não dá pra poder Então não dá pra poder falar pra vocês Então não dá pra poder falar pra vocês Porque É... É... É complicado Bom, só dá um Um toque pra vocês Tá vendo essa moto aí na frente Pode ser polícia Aqui tem muito sim Então tipo Dois caras assim De moto Roupa escura assim Provavelmente é polícia Aqui tem muita Muita polícia Descaracterizada Tipo Muita mesmo Voltando ao assunto da legião Então Eu não posso Nem sei responder pra vocês aí Desculpa E muitas das vezes As pessoas me mandam mensagem Perguntando coisas do tipo Ah... Que eu já falei no vídeo lá É só olhar nos meus primeiros vídeos lá Que tem muita coisa Que eu falei da minha época E tal Que foi em 2017 Que eu estive E tal Mas não posso Não posso E nem sei falar Da legião agora Pode ser que mudou Pode ser que não tenha mudado Pode ser que tenha Pode ser que seja a mesma coisa Uma coisa que eu posso Uma coisa que eu posso Dar certeza pra vocês É como chegar lá Como fazer pra chegar lá Porque o quartel é no mesmo lugar Isso é certeza Mas Mas É só isso Não tem outra coisa Que Não tem outra coisa É só isso Que Que continua o mesmo De resto Pode ser que tudo tenha mudado Entendeu galera Então Se quiser saber Alguma coisa Tipo Específica Da legião Tem uma galera aí Que está mais atualizada Que eu Tem vários vídeos Falando aí Na internet Ou então Procura no site mesmo Próprio da legião Que vocês vão saber também No site da legião Fala tudo Cara E tem em todas as línguas Tem em português também Então E lá Todas as informações São São informações sérias Que está direto Que vem da Da própria fonte Então Às vezes Nem sempre Canal de Youtube Vídeo de Youtube É É É a melhor Forma de Informação A melhor fonte De informação Mas Isso acontece Porque Infelizmente A gente está Num Hoje o pessoal Tem preguiça De ler Então Acaba Não Procurando A A A Boa Informação Pro preguiça De ler Então Meu povo Então Esse Esse vídeo Foi só Pra dar Um pouco Uma Satisfação Pra vocês Aí A Magnífica Aí Então Foi só Pra dar Uma Satisfação Pra vocês Aí Com relação Ao As Perguntas Nem A De Verdade A Legião Só Com Relação As Perguntas Sobre A Legião Porque Como Eu Disso Eu Não Sou Capacitado Pra responder Muitas Das Suas Perguntas Infelizmente Mas Tem vários Vídeos Aí Tem uma Galera Que Sabe Já É Então É Isso Aí Vou Ficando Por Aqui Vou Trampar Agora 안 Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma